Aproximadamente 40 pessoas devem participar dessa simulação, a gente já tá vendo as imagens ali do Corpo de Bombeiros. Michelle, você tá aí com o entrevistado, vai contar um pouquinho pra gente como que vai funcionar essa simulação de hoje? Olha só, Nayara, a gente tá bem no centro da T10, a avenida teve que ser interditada justamente pra essa simulação. Vou mostrar pra vocês toda a movimentação aqui do Corpo de Bombeiros, porque é uma simulação real, como se estivesse mesmo acontecendo um incêndio. Eu tô aqui com o Coronel Karamask, ele vai explicar pra gente como é que tá, o que tá acontecendo aqui, Coronel. Tem gente no telhado, explica pro pessoal de casa que tá nos assistindo. Bom dia a todos que nos assistem nesse instante. Aqui é um exercício simulado, que acaba envolvendo um superaquecimento no ar-condicionado, então simulando um incêndio na sala de cinema. Ao todo são 40 vítimas, ou 40 pessoas envolvidas, e a nossa preocupação inicial é justamente fazer a desocupação dessas pessoas. Dessas 40 pessoas que estão desocupando, 14 vítimas acabarão se acidentando em virtude do acidente. Quatro delas irão subir para o topo do shopping, é o treinamento que nós estamos inclusive exercitando agora. Outras quatro se acidentarão pelo incêndio, duas ficarão presas no elevador, duas cairão perto da escada rolante, e duas, haverá uma pseudo-explosão no estacionamento e os nossos cães de resgate farão a busca dentro do estacionamento por essas vítimas. Aqui, o que que tá acontecendo nesse momento aqui na T10? Porque a gente tá vendo que alguns bombeiros estão subindo ali pro telhado, seriam as pessoas que teriam ido por engano no momento do desespero do incêndio. Exatamente, essas pessoas muitas vezes desorientadas iriam subir ao invés de descer pelas escadas de emergência. E essas pessoas, na nossa simulação, tem uma vítima gravemente ferida, inconsciente, outra com queimaduras, e duas que subiram e não tem muita gravidade. Essas duas pessoas serão reatiradas agora pela nossa auto-escada, que está sendo arvorada, e as outras duas descerão pelas cordas que nós acabamos de armar pra fazer a descida com segurança dessas vítimas. Agora, no momento de fazer a busca dessas vítimas desaparecidas ali no meio dos escombros, do estacionamento, o trabalho dos cães é fundamental também. E acaba que o treinamento também é para os cães, né? Com certeza. Os cães, eles são ferramentas importantíssimas para a nossa corporação. Diante de um cenário que nós temos que localizar uma vítima, a capacidade do faro desses animais nos ajuda muito. E nós perderíamos muito tempo, às vezes, buscando, tentando localizar, se não tivéssemos esses animais. Com esses animais, esse trabalho é facilitado, eles auxiliam e estão acostumados. Com o cenário desse, a gente acaba também fazendo esse treinamento com eles, que já vão se familiarizando com esse tipo de ocorrência. Agora, Coronel, o senhor disse que são 40 pessoas envolvidas. Entre essas pessoas, elas são voluntárias, são pessoas que se candidataram a participar dessa simulação, são funcionários do shopping. Quem são essas pessoas? São pessoas que trabalham no shopping, são voluntários. E o que é muito bacana, porque essas pessoas trabalhando nesse cenário, caso realmente, num futuro, a gente tenha um incidente dessa natureza, essas pessoas poderão auxiliar, ajudarão e saberão como conduzir. Nesse tipo de cenário, o mais importante é que as pessoas sejam desocupadas, saiam dessa zona quente, para que a gente evite que tenha mais vítimas. Evidentemente, essa primeira resposta é dada pelos brigadistas do shopping, pelos próprios lojistas, e isso é muito importante.